Os trechos reproduzidos são de algumas vozes feitas pelo dublador Pedro Alcântara. A entonação da voz muda de acordo com o desenho, filme ou série que ele fez. E também acompanha a evolução de quem começou a fazer locuções ainda criança. Aos 19 anos, Pedro já trabalhava profissionalmente como diretor. Desse jeito eu não vou ter problema com a prova. Mas ali, entre os 25 e 26 anos, em meio à pandemia, o Pedro confirmou o laudo de uma neurodivergência. Aí, aos 28 anos, o Pedro segue sendo diretor de dublagem. Para quem esperou uma reviravolta cinematográfica, a gente avisa que esse anticlimax é apenas um recorte superficial da jornada do Pedro. No último capítulo dessa temporada, a gente traz dois novos personagens. Um deles é o Pedro Alcântara, que nos conta sobre seus dias bons e ruins. E a gente vai apresentar também Maria Júlia. Ela investiga o tema da camuflagem social e os impactos psíquicos. Então, o roteiro desta viagem final será pegar uma carona na história do Pedro e falar sobre camuflagem social com a Maria Júlia. E na reta final, a gente faz uma parada em um campo de girassóis, para um papo sobre direitos e bastidores. Partiu? Sério? De novo isso? Depois que o episódio sai, ele também vira um videocast na língua brasileira de sinais. Inclusive, a equipe de Libra sugeriu que a gente fizesse uma descrição dos apresentadores. E a gente promete que faz, mas no último episódio. Até lá, a gente se ajeita melhor para ficar mais bonito na foto. Bom, o episódio nem começou e já são duas promessas. Bora para a abertura. Oi! Este é o Histórias Raras, um podcast original da Rádio Agência Nacional. Sou Leiberson Pedrosa e quem me acompanha é a Patrícia Serrão. Olá! Nessa temporada, a gente narra histórias de pessoas que se descobriram neurodivergentes depois de adultas. E como bem lembrado no teaser, a gente prometeu fazer nossa audiodescrição. A ideia é trazer novos elementos aos episódios, tornando o podcast cada vez mais acessível. E como a gente está gravando a abertura com os nossos celulares, esse trecho também será visível no videocast, o último do episódio. Simbora! Vamos lá. Eu falo aqui dos estúdios de gravação da ABC em Brasília, no subsolo de um shopping. Olha só. É isso aqui, mais ou menos. Eu sou branco, 1,80m, tenho cabelo liso preto e um monte de fios brancos, inclusive na barba. Uso um fone de circo maural, que é como se chama esses headphones que cobrem as orelhas. O Tony Godoy, nosso operador de áudio no Rio, pode me corrigir se eu estiver errado. E ele tem duas funções bem úteis. Primeiro, me ajuda a tirar os cabelos dos olhos, que já estão meio crescidos. E a segunda opção, e a segunda utilidade, é que ele me ajuda a ouvir melhor a Pathy, que está online por videochamada. Oi. Eu gravo daqui do quarto andar da Rua da Relação, no prédio da ABC, no Rio de Janeiro. E daqui eu acompanho o Lei no roteiro e gravo a minha parte localmente. Eu sou baixinha, tenho 1,57m, bem que eu gostaria de ter pelo menos mais uns 3cm, mas não deu. Eu tenho olhos castanhos, cabelo da mesma cor, com os fiozinhos brancos, porque eu ainda não pinto. Eu também sou branca, no momento um pouquinho mais, porque apesar de ser carioca, tem muito tempo que eu não vou à praia. E é um problema que eu pretendo resolver daqui a pouco, quando eu entrar de férias, já na contagem regressiva. Problemão, hein? Desde cedo, a história do Pedro Alcântara é marcada por diferentes vozes. Ele fez suas primeiras participações no mundo da locução quando criança. Desde pequeno, eu já sabia ler. Meu pai trabalhava com locução, até que certo dia ele precisou da voz de uma criança pra fazer um comercial, e eu fiz. E os meus pais pensaram, bom, o Pedro gosta do ambiente de estúdio, o Pedro já sabe ler, já faz teatro, então vamos procurar como é que funciona a dublagem. Começou a trabalhar profissionalmente na área e aos 19 anos já era ator, dublador e diretor de dublagem. A gente foi conhecer os estúdios de São Paulo, conheci outros dubladores, acabei entrando no mercado e aos 19 anos eu me tornei diretor de dublagem. No seu perfil no Instagram, arroba fringon, com N, o Pedro se descreve como a voz brasileira do Kobe em One Piece. Tá brincando? Morrer dos piratas é a pessoa que domina e manda no mundo todo. Do Yuta, em Jujutsu Kaisen. Por que você é uma feiticeira, Jujutsu? Eu queria ser assim como você. Do Pablo, em Backyard Guns. Oh, oh, essa não! Como é que a gente vai subir até lá? Calma, Zé, não percam a cabeça, vamos achar um jeito de subir até lá. Pablo! O quê? Abaixo dessa descrição, ele traz duas hashtags. Hashtag PCD e Hashtag Actually Autistic. Afinal, ser autista faz parte da identidade do Pedro. E pesquisando essas referências, a gente se deparou com um fórum online de dublagem, onde um internauta perguntava se o Pedro era autista. A gente resolveu emular algumas vozes pra reproduzir essa discussão. E se a gente fizesse, pra poder deixar mais claro, uma... Simulação! Nossa! Pedro Alcântara é como eu? Eu também sou autista. Eu também sou. Me senti super representado. Tô mais motivado a ser dublador. Eu também. Saber que não seria o único autista no ramo de dublagem. Qual é a surpresa, gente? Autismo? Se tratado, não é tão incapacitante. Muita gente do aspecto do autista está nas mais diversas profissões. E muitas vezes, as pessoas nem detectam. Concordo, mas devo lembrar que o autismo não se trata, pois não é uma doença, e sim um transtorno. Portanto, devem ser realizadas consultas com psiquiatras. É muito bom saber que existem autistas na dublagem. Essa era uma das minhas maiores dúvidas que foram sanadas. A partir de uma dúvida, o fórum foi além do senso comum. Deixou claro que o autismo não é uma doença a ser curada, mas sim o espectro da neurodiversidade, que tem lá seus dias bons e ruins, a partir dos níveis de dificuldade do transtorno. O autismo é uma forma muito curiosa de ver o mundo, para mim. Eu tenho a sensação, várias vezes, em dias que não são tão legais, em dias ruins, eu tenho a sensação de que ninguém me entende e que eu não entendo ninguém. Isso é um pouco angustiante. Mas em dias bons, eu tenho a sensação de que eu tenho a habilidade e o poder de ver o que ninguém está vendo. O que faz com que o mundo ao meu redor me complete e eu complete o mundo. O Pedro está entre os mais jovens entrevistados dessa temporada e já se sentia autista desde a adolescência. Eu comecei a entender que talvez eu pudesse ser autista no fim da minha adolescência, por conta de algumas séries e filmes que tinham personagens autistas. E apesar da maioria deles ser um pouco estereotipada e ter características muito exageradas, eu me identificava ali com eles. Mas eu deixei isso de lado por alguns anos porque eu tinha receio de descobrir que eu não era e que eu ia ter que resolver um monte de coisa. Assim, o reconhecimento como dublador veio antes dele se entender publicamente como autista, que ocorreu lá pelos 26 anos. Meio que o meu trabalho e a minha condição como autista tem uma correlação que eu só fui descobrir, só fui perceber por uma epifania que eu tive mais recentemente. Meu diagnóstico veio aos 26 anos, mais ou menos. Durante a pandemia, o Pedro dublou uma série americana da Amazon, chamado Nosso Jeito de Ser, que fala sobre autismo, tornando-se então a única voz autista da série na versão brasileira da dublagem. Tá pronto? A gente tenta amanhã. Harrison, você precisa aprender a sair do prédio. Por quê? A Jota é o Harrison, tá me ouvindo? Câmbio. Isso é tão legal. Câmbio. Na época em que ela foi dublada, principalmente porque foi durante a pandemia e quase todo mundo estava trabalhando remotamente, eu não sei se a gente teria como fazer essa dublagem com um elenco com mais atores em dublagem no espectro autista. Mas os personagens autistas são interpretados por atores autistas e eu achei muito legal que eles me procuraram para ter um papel nessa série também. A discussão no fórum traz algumas camadas interessantes. Uma delas é o fator novidade. Outra camada é o fato do assunto ter entrado no radar por causa da série. Mas por que um autista ser dublador gerou tanta repercussão? O próprio Pedro nos deu algumas pistas. Talvez por falta de acesso a diagnóstico e por falta de inclusão no mundo, de modo geral, a gente não tem tantos autistas na dublagem. Eu conheço alguns colegas que estão no espectro autista que não divulgam isso por questões pessoais e que eu entendo e que eu respeito. É aí que a camuflagem entra. Afinal, se a sociedade tem maioria neurotípica, tentar camuflar esses padrões se torna um jeito de estar nela. Marisete lendo conceitos. Camuflagem, no dicionário, é o ato ou efeito de se camuflar ou de se disfarçar. Na ecologia, a camuflagem é a adaptação de um organismo às características que o confundem com o meio onde vive. Digo que o meu trabalho tem uma correlação com autismo porque autistas costumam fazer, principalmente os autistas grau 1, que é o meu caso, costumam ter um mecanismo de defesa para sobreviver em sociedade, chamado mesking, em que a gente emula comportamentos e emoções que muitas vezes a gente não necessariamente compreende para a gente conviver melhor, para a gente se enquadrar nos ambientes, nos contextos sociais. E justamente essa capacidade, essa habilidade e essa necessidade são ferramentas que a gente usa também para atuar porque eu já estou acostumado a emular emoções e comportamentos dos outros. O fórum mostrou que outros autistas passaram a se reconhecer no sonho de também serem dubladores. O Pedro, que além de dublador é ator, defende ainda mais a representatividade de autistas no mercado de filmes. Não existem tantos atores autistas que a gente tem notícia, mas existem alguns que a gente pode pensar que eu acho que o primeiro exemplo que me vem à mente é o Anthony Hopkins, que recebeu o diagnóstico de autismo eu acho que na terceira idade já. E eu imagino como deve ter sido o alívio depois de tantos esses anos, que é mais ou menos o sentimento que eu tive quando eu recebi o meu diagnóstico. Ganhador de quatro Oscars de melhor ator e duas vezes de melhor ator coadjuvante, podemos afirmar com certeza que o Anthony Hopkins domina a arte de atuação e camuflagem. Por isso, para nos ajudar a entender melhor esse fenômeno, a gente ouviu a Maria Júlia, que pesquisa os impactos psíquicos da camuflagem social. Ela é psicóloga, mestranda no tema de teia em adultos e uma das coordenadoras do Núcleo de Autismo e Neurodiversidade da Universidade de Brasília. A camuflagem social se refere a uma série de esforços que pessoas autistas fazem conscientemente ou não para suprimirem os seus comportamentos autísticos ou parecerem menos autistas possíveis nos ambientes. Então é uma discrepância entre como a pessoa se sente internamente e como ela se apresenta em contextos sociais ou de relações interpessoais. A Maria Júlia tem síndrome de Herler Danos e um diagnóstico amplo de neurodivergências. Ela está dentro do espectro autista, tem transtorno do déficit de atenção e hiperatividade e altas habilidades. Transitando entre vários espectros, a Maria Júlia resolveu investigar o quanto essa camuflagem impacta o psicológico de quem tem que se virar nos 30 para se parecer igual aos outros. A camuflagem social é tão necessária por a gente ter ainda ambientes pouco inclusivos que não compreendem realmente a neurodiversidade, que forçam que a gente sempre tenha que fazer um esforço para se adaptar a ambientes que não fazem nenhum esforço para abrirem mais possibilidades de inclusão. Ela também tem custos psíquicos muito pronunciados, como maiores índices de depressão, de ansiedade e até mesmo de suicídio por pesquisas recentes, maiores índices de estresse subjetivo. No caso do Pedro, ele não negava a possibilidade da neurodivergência. Mesmo assim, o diagnóstico só veio com a ajuda familiar e depois de uma investigação bem séria. Eu conversei com a minha família, a gente procurou um médico especialista para ter um diagnóstico formal e oficial e eu descobri que eu era de verdade, realmente, de fato, autista. Isso me ajudou porque todas as pessoas, sendo neurotípicas ou neurodivergentes, têm problemas, têm questões a serem resolvidas. Mas quando você entende que tipo de pessoa você é, você consegue procurar soluções mais adequadas para você. Tendo isso em mente, eu posso procurar uma terapia adequada, direcionada para mim, médico-psiquiatra consegue identificar melhor quais questões eu preciso resolver para eu ter uma qualidade de vida melhor. Essa fala do Pedro é um gancho perfeito para o nosso aviso de utilidade público. Vamos aí, galera da zonoplastia! Se vire nos 30! Aviso de utilidade O autismo não é uma doença a ser curada ou uma característica que pode ser escolhida como o áudio de uma série de streaming. O transtorno do espectro autista tem várias subdivisões na classificação internacional de doenças conforme a presença ou não de deficiência intelectual e ou comprometimento da linguagem funcional. Por isso, a gente insiste. O cérebro é um grande labirinto neurocognitivo. O diagnóstico de uma neurodivergência não se trata de um bingo de sintomas. Há diferentes transtornos com sintomas parecidos. Por isso, é preciso uma investigação séria baseada em evidências científicas. Se você se sente identificado com os sintomas relatados, o primeiro passo é conversar com seu médico de confiança. E se a dúvida persistir, ir atrás de mais opiniões médicas. Para sobreviver, nós, seres humanos, sempre damos um jeitinho para lidar com os desafios do dia a dia. Quem nunca escreveu um bilhete na mão, amarrou uma fita no dedo, fez uma lista de tarefas urgentes, botou um lembrete na le... E... Pate! O jogo virou, né? Só mais uma. Ou pediu para alguém te mandar um e-mail para te lembrar de mandar um e-mail. Não é mesmo? Bingo! Olha, nessa eu marquei todas as opções. Mas, no fundo, nem precisa ser MacGyver para criar esse tanto de gambiarra mental. Tenha fé, professor. Acho que estamos acabados. Eu nunca deveria ter metido nisso. Oh, ninguém me obrigou, né? Bravo! Sempre disse que você era meu aluno mais inteligente. Se eu ao menos tivesse sido aplicado na faculdade... Professor! Brincadeza à parte, nossos entrevistados desenvolveram suas próprias estratégias para lidar com os desafios da vida. E, em parte, impulsionados pelo funcionamento atípico dos seus cérebros. O conceito de estratégia, em grego, estrategia, em latim, estratégia, em francês, estrategie. Marisette lendo conceitos, estratégia. No sentido figurado, significa combinação engenhosa para conseguir um fim, por extensão, habilidade, astúcia, esperteza. Exemplo, contornou a dificuldade com estratégia. O senhor está anotando? Sim, senhor. Vou pedir isso na prova. A Thais Golo mira na estratégia de camuflagem. Ela escolhe quando vale a pena ou não deixar claro o seu diagnóstico de TEA. Às vezes eu tenho que contar, às vezes não. Eu não coloquei nem no meu plano de parto, nem no meu cartão de gestante, porque eu sabia que, na hora que minha filha nascesse, eu iria para o hospital com o pontonista. Mas os profissionais que estavam me atendendo no pré-natal, eles sabiam. Aqui no Brasil, em Portugal, se a prova for escrita, a dislexia pode até atrapalhar a Maria Eugênia. Mas quando é na comunicação oral, o jogo vira, independente do sotaque lusitano. A psiquiatra, Ana Rosa, entra de cabeça no seu hiperfoco, mesmo com os efeitos colaterais de tanta dedicação. Eu amo a medicina. É um hiperfoco meu, né? Então, para quem não souber o seu hiperfoco, hiperfoco é um assunto que você tem tanto prazer, mas você tem tanto prazer que você começa a estudar, 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 e, de repente, você perde a mão, sabe? E aí, você vai um dia, dois dias estudando, e, de repente, dói. A Lana Iaponirá é uma mãe neurodivergente e sabe bem como domesticar os leões do TDAH e da própria maternagem. O meu hiperfoco é trabalhar com mãe. A maternagem, ela trouxe pra mim esse olhar de como é desafiador. A maternidade, por si, é desafiadora. A maternidade sem rede de apoio, ela é três vezes, quatro vezes mais. E com a neurodivergência, tem sido uma luta diária. Eu faço psicanálise toda semana, eu tomo suplementos pra melhorar minha cognição, porque o TDAH traz muita intensividade e, às vezes, a gente tem questões com agressividade. Então, eu luto contra a minha agressividade por fazer exercício físico. Já a Jéssica Borges, como educadora e ativista pelos direitos humanos, combate estereótipos desarmando discursos capacitistas. A gente vai tentando, driblando um sistema que hierarquiza pessoas enquanto a sua funcionalidade, assim, conta a história do capacitismo. Eu sonho enquanto coletivo com outras mães, onde a gente vai poder ser chamada e reconhecida só de mãe, sem precisar desse sobrenome atípica. Mas eu também penso que essa organização coletiva seja importante pra garantia de direitos, né, intencionar políticas públicas efetivas pra nossa comunidade. Com síndrome de Turré, Fábio Cisotti sabe que não dá para ficar ligado a 220 a todo momento. sempre que pode, ele regula a tensão quando vai fazer algo. E assim, consegue fazer de tudo um pouco. E, assim, que as pessoas não tenham medo, assumam se tem realmente essa síndrome, encarem a vida de frente, a gente pode fazer tudo, né, lógico que no nosso tempo, do nosso jeito, só não ter medo, não atropelar nada, vamos fazer devagarinho. Eu acho que tudo a gente pode encaixar nesse mundo tão diferente hoje, né, que a gente está vivendo aí. Além de estudar cientificamente o seu entorno, a Maria Júlia também transforma teoria em prática dentro da academia. Não basta a gente ter políticas que promovam o acesso, né, das pessoas com deficiência, das pessoas neurodivergentes na universidade, a gente precisa também garantir a permanência. A gente promove eventos, rodas de conversa, trabalha bastante com a capacitação e sensibilização dos profissionais também, com o objetivo principal de alcançar uma universidade mais inclusiva. Muitas vezes, a melhor estratégia é buscar informação. Assim, você passa a encontrar várias dicas de como lidar com o diferente. Elas podem estar indicadas em brocha ou colar, não é mesmo, Ana? Olha só, gente, o pessoal que trabalha em qualquer lugar e vê uma pessoa com um colar, seja do girassol, seja da neurodiversidade ou seja do autismo, neurodiversidade, gente, é aquele lacinho, tá, no infinito. É do autismo e a pecinha do quebra-cabeça, tá bom? Se vocês virem isso, não se dirija à pessoa que está ao lado de quem está com o colar. A pessoa que está ao lado de quem está com o colar pode ser uma amiga, pode ser um marido ou pode ser o suporte dela. não significa que essa pessoa tem um problema cognitivo. Essa pessoa está usando o colar porque se ela ficar numa fila uma hora e meia, duas horas, com barulho, aferência visual, ela vai começar a entrar num processo de esgarçamento da capacidade de concatenar esse sensorial. E ela pode começar a entrar numa crise que só vai parar provavelmente quando ela dormir. Esses dias mesmo eu encontrei um colar que misturava os símbolos do autismo e do girassol pendurado no retrovisor interno de um carro. Era no estacionamento de uma loja e o carro não estava em uma vaga reservada e nem tinha ninguém perto. Mesmo sendo bastante curioso, eu fiquei com uma sensação de tranquilidade ao entender o que aquele colar representava ali. E só para aproveitar, eu também tenho um colar desses misturados. É um com a estampa de zebra que é o símbolo da Síndrome de Erler Danus que a gente também falou disso lá na primeira temporada e a estampa de girassol que é das deficiências invisíveis. E no caso de quem está acompanhando pelo videocast a gente mostra agora a Patrícia com esse colar que ela esqueceu na hora da abertura. Eu adoro ele, gente. Eu só esqueci porque eu normalmente não fico com nada pendurado. Inclusive, a gente já falou sobre o girassol, símbolo das deficiências ocultas lá no terceiro episódio da primeira temporada. Fiz duas experiências. Uma, eu fui no Pão de Açúcar e me identifiquei como uma pessoa com doença rara com deficiência. E aí na mesma hora perguntei porque eu precisava do elevador tem muitas escadas e falaram não, você está com o seu colar de girassol aí? Oi? Não, não estou. Eles, não, então toma a gente tem um me deram um colar de girassol e eu tive tratamento VIP. E a outra experiência que eu fiz nesse mês de fevereiro usar o colar de girassol no metrô lotado do Rio de Janeiro. Normalmente eu voltava para casa O girassol está presente no podcast Histórias Raras desde o começo e nesta temporada a identidade visual traz a imagem de um girassol cinza bem grande centralizado sobre um círculo preto. Ah, a gente pediu um resumo para a Caroline Ramos que criou as peças. É melhor ela mesmo explicar a ideia. Então, para representar a neurodivergência nessa temporada escolhi um girassol com as pétalas levemente em movimento inquietas. A flor é representada com uma leve distorção visual que ocorria direto nas televisões antigas. O efeito tem até nome Glitch. Quando a transmissão falhava as imagens apareciam em linhas cinzas com poucos toques de cor. Além disso, cada episódio tem sua própria capa e paleta. Por trás da flor no plano de fundo surgem elementos tom sobre tom reforçando algumas falas dos episódios. Na cartela desse episódio aparecem alguns clipes para simbolizar as gambiarras mentais à La MacGyver e uma trilha para lembrar a jornada e principalmente traz um cordão de girassol que dá título ao episódio. Essa escolha ultrapassa o sentido figurado que a gente tinha dado no fim da primeira temporada. Rola o flashback. E a gente fecha essa série fazendo outra pergunta ao Google. Afinal, o que é um girassol? O dicionário traz, enfim, uma definição mais interessante. Item 4. Designação como as plantas cuja flor se volta para o sol. Antes, a Pathy contava a experiência dela de pós-pandemia com o colar no pescoço. Agora, nesta temporada sobre neurodivergentes adultos, aconteceu a sanção da lei que torna o cordão de girassol símbolo nacional de identificação das doenças ocultas ou não aparentes. O assunto foi notícia no dia 19 de julho de 2023 na Rádio Senado. Foi sancionada sem vetos a lei que trata do uso do cordão ou colar de girassóis para identificar pessoas com alguma deficiência oculta não vista de imediato. Entre elas estão a surdez, autismo, diabetes, asma, limitações intelectuais, deficiências cognitivas, entre outras. A fita será verde com diversos girassóis amarelos. Sob a supervisão de Érica Christian da Rádio Senado Carol Teixeira. A lei não substitui a apresentação de documento comprobatório de deficiência quando solicitado e afirma que o uso do símbolo será opcional. Afinal, a camuflagem social não deixa de ser uma escolha e a ideia não é separar as pessoas. Pelo contrário, ações como essa são algumas das muitas estratégias de visibilidade em busca por direitos dentro de uma sociedade que só tem graça por causa da sua diversidade. E, Leia, a gente está chegando no final. Vamos parar um pouquinho e fazer uma revisão, um bate-papo sobre como é que foi produzir isso tudo? Queria saber de você o que você aprendeu com essa temporada toda. A gente está fazendo um podcast em áudio e cada vez mais ele está ganhando outras caras, outros formatos com pessoas que não ouvem, pessoas que têm dificuldades de certas entonações. A gente tem um desafio de inserir marcações temporais, fazer descrições, e a gente só foi fazendo isso aprendendo com os nossos entrevistados. Eu acho muito legal isso porque eu acho que é um caminho sem volta, não só para esse podcast, mas para a comunicação pública. A gente tem que se preocupar em fazer comunicação para todos, que as pessoas possam nos ver, nos ouvir, nos identificar e tenha acesso à informação, independente da sua neurodiversidade, da sua dificuldade. Com certeza. E aí a gente virou videocast também, né? Agora até no Spotify, no YouTube e no site da Agência Brasil, lá onde está a Rádio Agência, a gente coloca ali a transcrição, outros elementos, os blocos temporais, tentando fazer esse trabalho mais qualificado e mais destrinchado, né? E falando em estratégias de pessoas neurodivergentes, você é TDAH, como é que está sendo suas estratégias para conseguir formatar esses episódios? A gente veio, meio que desde a primeira temporada, nos revelando e aprendendo com a gente mesmo a contar, sem que isso fique uma questão personalista, né? E não é fácil, tem hora que a gente cansa pra caramba, eu imagino que você passou por isso várias vezes, mas é uma característica da sociedade, ser divergente, tá? E no meio do bolo das pessoas que têm um comportamento mais padrão. Eu quero lembrar também que tem mais uma última temporada. A gente ainda está definindo o que vai ser essa última temporada, hein? Mas tem um spoiler na sala, hein? Dia 29 de fevereiro, em 2024, entra no calendário. É o dia mundial das doenças raras. Então, se gostou, se tem sugestões pra última temporada e tudo, manda pra Ouvidoria da EBC suas sugestões, seus elogios, suas críticas. Mande um e-mail para ouvidoria arroba ebc.com.br ou entre lá no site da EBC que existem outras formas de se comunicar com a gente. É isso, gente. Foi ótimo conversar com todas essas pessoas incríveis que fizeram parte dessa temporada. Valeu, gente. Até a próxima. Histórias Raras é um podcast original da Rádio Agência Nacional, apresentado por mim, Leiberson Pedrosa e Patrícia Serrão. Os episódios das duas primeiras temporadas já estão disponíveis em bit.ly contra barra Episódios Raros. Lá, você encontra a lista de episódios divididos em blocos temáticos além de conteúdos complementares. No Spotify e YouTube, o Histórias Raras também é videocast e traz a interpretação simultânea do áudio para Libras, a língua brasileira de sinais. O Leiberson é o idealizador do formato e assina o roteiro e direção. Ele também participa das entrevistas e montagens dos episódios. A Biarco Verde é responsável pela coordenação do projeto e cuida da edição do roteiro. A Patrícia Serrão é responsável pela concepção de pauta, produção e entrevistas. A gente também contou com o apoio de produção da Simone Magalhães. A sonoplastia e identidade sonora são de José Maria, o Pardal, a captação de áudio no momento está com Tony Godoy e com a Lúcia Safatle. Mas a gente agradece todo mundo que participou às equipes de gravação dos estúdios do Rio da IBC e do de Brasília também. E a identidade visual e design são de Caroline Ramos. A Marisette de Souza fez a leitura de textos, conceitos e participou da apresentação do teaser. A gente agradece as contribuições de Rafael Cerrado, Isadora Pimentel, Aldo da Silva, Gabriel Arco Verde, Suzana Guimarães, Adeya Matsuki, Edgar Matsuki que nos ajudaram com áudios, dicas e observações. Liliane Farias e Raíssa Saraiva atuam nas estratégias de publicação e distribuição em redes. O videocasting livros tem interpretação de Nate Lynch sob direção de vídeo de Lorena Veras e captação de Daniel Hiroshi. Essa série tem finalidade jornalística e utilizou trechos de artigos científicos e dados do CID-11, Classificação Internacional de Doenças, publicado pela Organização Mundial de Saúde. Para contextualizar as situações, a gente usou trechos das vozes do entrevistado Pedro Alcântara em dublagem nas séries Backyard Guns, Incríveis Espiões, Fale House, One Piece, Jujutsu Kaisen, Tony Kawa e da série Nosso Jeito de Ser da Amazon. Teve também trechos da Rádio Senado e do ator Antony Hawkins interpretando o Dr. Lecter no filme O Silêncio dos Inocentes. E para dar um efeito mais dinâmico e divertido, a gente usou falas do Diogo Derfante no canal Coisa Nossa, da dublagem da série de 1988 de MacGyver e também do Domingão do Faustão. Até a próxima, pessoal! Acabou!